O Inquisitori vai chegando, mansamente, Western Pellett larga no primeiro boxe, no segundo Regal Triton, novo no terceiro, tudo pronto? Atenção, foi dada a partida para o quarto par, partida excelente, pulou escapado o número dois, o Regal Triton vai fugindo, um corpo inteiro novo em segundo, O Inquisitori aparece em terceiro, lá por fora, Old Man River, em quarto, em quinto, Western Pellett, na sexta colocação, Algo Fantástico, em penúltimo, Raio Saliu, em último, Impostor Master, final da reta oposta, Regal Triton é o ponteiro novo em segundo, O Inquisitori em terceiro, lá por fora, Old Man River, próximo, em quarto, em quinto, Afastado, Western Pellett, em sexto, lá por fora, Algo Fantástico, entram pela variante, Regal Triton é o ponteiro novo em segundo, Inquisitori próximo, em terceiro, lá por fora, Old Man River, aparece em quarto, em quinto, por dentro, Algo Fantástico, final da variante, Regal Triton é o ponteiro novo lá por fora, já meio balançado em segundo, Inquisitori em terceiro, contorna a curva de chegada, e entram pela reta final, Regal Triton é o ponteiro, Old Man River, rapidamente passou para segundo, Inquisitori em terceiro, novo, batida em quarta, em frente às especiais, na ponta, Regal Triton, murchou as orelhas, um corpo inteiro de luz, vantagem, Inquisitori, corre em segundo, aqui por fora, vai avançando, Algo Fantástico, na luta pela terceira, e talvez pela segunda, porque o Regal Triton vão pegar só na ducha, com três, quatro, cinco e seis, a luta é pela segunda, firme e fácil, Regal Triton, cruza a faixa final, Regal Triton, Old Man River, depois, Algo Fantástico, Inquisitori, Inquisitori, até a última colocação, Weston Bullet, vamos aguardar o placar.